E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br A gente tem um problema sério aqui com o pessoal que tem que trabalhar de sapato social ou tênis E tem que passar marcha O cara vai trabalhar de tênis aí, de sapato, estraga todo o sapato dele A X11 tem esse produtinho aqui que é o protetor de calçada Ele é universal, serve em bota, tênis, sapato social, tanto faz Dá pra colocar fácil, tirar fácil e guardar em qualquer lugar Ele é bem grosso, o fechamento dele é em velcro Bem legal, ele se adapta com o sapato com salto ou não, tá? Então se você vai de sapato social ou tênis, tanto faz Dá pra colocar Eu vou deixar o link pra quem quiser ver mais sobre ele aqui na descrição do vídeo Agora quem quiser dar uma passada na loja e ver esse produto A gente tá na rua Pamplona, 932 Nosso whatsapp é 011-99806-7042, beleza? É bem prático, útil, fácil de guardar E resistente, tá? Não é como os que são vendidos aí Que é só um plásticozinho aqui Com o tempo vai deteriorar Esse aqui é bem resistente, tá bom? É isso aí Quem quiser ver mais Rua Pamplona, 932 O whatsapp é 011-99806-7042, valeu? Deixa um like no vídeo aí Segue a gente e até mais Tchau, tchau